Todo dia é um novo dia de ser feliz. Pra gente acordar e sorrir, sorrir pro próximo, de colocar fé na vida e far em você mesmo. Eu tô me sentindo uma testança, assim. Tem um monte de cores vibrantes que já traz uma energia muito alta astral. Muito brilho, muita alegria. Acho que vocês vão adorar. Nossa, eu fiz essa campanha desde fevereiro de 2022. Nós estamos no mês de fevereiro do ano de 2022. E estamos na campanha de fim de ano. Mas também em março. Sabe que eu acho que é a primeira vez que eu canto essa música aqui no meu lugar de trabalho? É um jeito bonito da gente poder desejar tudo de bom pra nós enquanto a gente tá fazendo aquilo que a gente mais ama. Toca Hoje é um Novo Dia. Hoje é um novo dia. Um novo tempo que começou. Chama, chama. Poder gravar aqui no meu espaço, na minha energia, foi maravilhoso. Acho que tem tudo a ver cantar essa música aqui na Passarela do Sam, não tem não? Perdi a conta realmente de quantas mensagens de fim de ano eu já gravei. Sempre com muito prazer, sempre com muita alegria. Tem que convidar a gente pra festa depois, hein? Eu sei que tem uma parte da campanha que é aqui, tem uma parte da campanha que é festa. Ah, aí não é que eu fui convidado? Olha só. Querem dar umas piadinhas? Então vamos lá. Chega mais. Vou botar vocês pra dentro, hein, galera. Festa é sua, hoje a festa é nossa. Pão barato que a gravação envolve elementos de cenários, da Globo, coisas legais. O cantinho mais querido é esse aqui, ó. Atenção. Aquela paredona ali, você acha o quê? Que história é essa? Já tem história pra contar esse ano. Hoje a festa é nossa, é do pandinha. O futuro já começou. Eu fico esperando muito por esse dia. A gente vê pessoas de outra novela, pessoas de outro departamento. A gente tem uma alegria de se encontrar. Temos aqui uma espécie de rixa saudável. E tem um grupo A e um grupo B. Por acaso, meu grupo A é mais animado. E ali a bola B tá vindo. A gente tem que entrar no ritmo das coisas. Hoje em dia as dancinhas estão em moda, não é? Ah, dá uma batida aqui. Ó, a gente tá aprendendo passinho de dancinha da internet. Faz aí. Olha só como é difícil. Ele mexe melhor, a dança dele é melhor, tem mais exposição física. Descobri que esse ano tem vários ritmos, tem várias batidas. Então estaríamos preparadas para o samba, para o passinho. Interessante fazer essa mistura, que é a cara do nosso país, né? São 50 anos dessa mensagem de final de ano. A primeira vez que eu tô aqui, se sobrar um cabelo meu aparecendo assim, eu já vou ficar muito feliz. Minha vida inteira eu cresci assistindo, vindo, cantando em casa com a minha avó, com os meus pais. 47 anos de fazendo a mensagem de fim de ano, que me enche de muita alegria. Quando chega a gravação de final de ano da vinheta da Globo, a gente sabe que o rapaz, o ano acabou mesmo. E passou rápido. Todo dia é um novo dia. Pra você, pra mim, pro Luca que tá chegando aí. Todo dia a gente planta um mundo inteiro melhor. Não importa se o dia foi alegre ou triste, o sol vai se pôr e ele vai nascer. E cada dia ele nasce de um jeito diferente. A vida é feita de sonhos. É um grande sonho essa frase. Todo dia é um novo dia.